Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo a Salvador, na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de anúncio de investimentos em mobilidade urbana para a capital baiana. No evento também vai ser assinado o contrato para a construção do metrô. Acompanhe a solenidade. Acompanhe a solenidade. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, amada, toda a grande salve, salve. Brasil, o sol intenso, o rádio rique. De amor e de esperança a terra aquece. Sem teu formoso céu, risalho límpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. É, este é o esconde, padre do cruzeiro. E o teu futuro, espelho e sua grandeza. E terra adorada. Entre outras milhas, do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, desse sol, é só o gentil. Pátria amada, Brasil. Dando prosseguimento, assistiremos agora ao vídeo institucional sobre o conjunto de intervenções de mobilidade urbana em Salvador e região metropolitana. O governo do estado da Bahia, em parceria com o governo federal, está implantando um conjunto de intervenções para melhorar a mobilidade urbana em Salvador e Lauro de Freitas. A implantação do sistema metroviário através de uma PPP, parceria público-privada com a companhia do metrô da Bahia, integrante do grupo CCR, é a concretização desse esforço. Essa parceria vai concluir a linha 1 com a primeira etapa até Pirajá e a segunda etapa até Cajazeiras Águas Claras, no entroncamento da BR-324 e a Avenida 29 de Março, onde ficará a nova estação rodoviária. E também implantar a linha 2 do metrô até a estação Aeroporto, chegando até a estação Lauro de Freitas em um segundo momento. A companhia passa também a operar todo o sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas por 30 anos. O projeto do metrô contempla a construção das vias permanentes, suas estações e terminais de integração com os ônibus, aquisição do material rodante, implantação de sistemas de controle, de comunicação, de segurança e demais equipamentos e serviços necessários ao seu funcionamento. Fazem parte do sistema Linha 1, com as estações Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Juá, Pirajá e sua extensão com as estações Brasil Gás e Cajazeiras Águas Claras. A linha 2, com as estações Detran, Rodoviária, Pernambuéis, Imbuí, Cabe, Pituassu, Flamboiã, Tamburugi, Bairro da Paz e Mussurunga, todas em Salvador, além das estações do aeroporto e Lauro de Freitas, consolidando a articulação entre os dois municípios, hoje já totalmente conurbados. As linhas do metrô serão alimentadas pelo sistema de transporte coletivo por ônibus, que deverá ser reestruturado para assegurar maior eficiência no transporte de passageiros, através de diversos terminais de integração e pontos convencionais. O sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas interliga as duas cidades, facilita o acesso ao aeroporto e à nova rodoviária, implanta um sistema troncal alimentador via BRTs, sistema de transporte de massa com ônibus. O sistema de vias transversais estruturantes, que possuirá seis faixas, sendo duas exclusivas para o transporte público de alta capacidade, BRTs, além de ciclovias, cria novas estruturas para a mobilidade urbana e transporte coletivo em Salvador. Ao implantar eficientes corredores de tráfego, se permitirá a integração física direta entre a região da Suburbana, a do Miolo e a da Orla Atlântica, aproximando zonas da cidade que, na prática, vivem desarticuladas umas das outras. A Avenida 29 de Março, que terá sua continuidade até o bairro de Paripe. Interligará a BR-324, em Águas Claras, a Paralela e esta a Orla, através da Avenida Orlando Gomes. Outra via irá do Lobato a Pirajá, na BR, chegando à Paralela, através da Avenida Gal Costa, e a Orla, através da Avenida Pinto de Aguiar, esta última já em obra. Por fim, a via expressa, em fase final de conclusão, com faixa exclusiva para transporte de carga, criando, assim, um acesso direto da BR ao Porto e à Cidade Baixa. Outras intervenções mais pontuais, mas de extrema importância para desafogar a Paralela e a região da rodoviária, já estão em curso, como o novo acesso ao Imbuí, com seus viadutos e alças, a construção do viaduto de Narandiba, ambos com suas vias marginais, e ainda, a ligação da BR com a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que terá como resultante uma diminuição do tráfego da região do Iguatemi, em execução, com recursos do Estado. O subúrbio também será contemplado. O atual trem será substituído por um VLT, do Comércio a Paripe, um novo sistema de transporte de massa, mais moderno e confiável, chegando até a estação de São Luís, em Paripe. É o governo da Bahia e o governo federal juntos e mobilizados no ir e vir para Salvador e sua região metropolitana andarem melhor. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Presidenta Dilma Rousseff, governador Jacques Wagner, ministros aqui presentes, gostaria de cumprimentá-los na figura do ministro das Cidades, Agnaldo, e do baiano, ministro dos Transportes, César Borges. Queria cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, senadora Littes da Mata, deputados federais, deputados estaduais, presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, baiano também, toda a equipe do governo federal, prefeitos, muitos colegas aqui presentes para testemunhar este evento, vereadores da capital, minhas senhoras e meus senhores. Presidenta Dilma, hoje a senhora faz história na primeira capital do Brasil. Salvador lhe recebe com enorme alegria para testemunhar um dia que vai mudar o futuro da nossa cidade. Assim como as grandes capitais do mundo, Salvador hoje vive um drama muito grande na mobilidade urbana. exatamente pela falta de planejamento e de intervenções de infraestrutura nos últimos anos. E esse conjunto de intervenções que a senhora anuncia, fruto de investimentos federais, em parceria, muitos deles, com o governo do Estado, e agora também em parceria com a Prefeitura Municipal, vão ter a força de mudar a história de Salvador. A assinatura do contrato de hoje que garante a execução das obras do metrô é algo que esta cidade espera há muito tempo. Nós poderíamos passar aqui, presidenta, o dia todo contando a história desses 12 últimos anos em torno do metrô. Mas, no entanto, a grandeza dessa festa faz superar todas as desconfianças e incertezas que se abateram na população de Salvador em torno desse projeto. Deus me deu a chance de assumir a Prefeitura da capital no começo do ano e iniciamos o entendimento com o governo do Estado, pessoalmente conduzido pelo governador Jacques Wagner e por mim. E uma novela que se estendia há muitos e muitos anos conseguiu ser resolvida em apenas quatro meses. Prova maior de que, quando o espírito público fala mais alto, a gente deixa qualquer tipo de diferença de lado, coloca o interesse do povo em primeiro lugar e as coisas, efetivamente, podem acontecer. Eu tenho a satisfação de dizer que, de alguma maneira, estou ajudando a construir esse momento, exatamente pela participação da Prefeitura, tanto na transferência do metrô, que era de propriedade sua, para o governo do Estado, como também na nossa inteira disposição em criar todas as facilidades para que essa obra possa acontecer no mais rápido espaço de tempo possível e, sobretudo, para que Salvador tenha um sistema integrado, complementar e que possa oferecer uma melhor qualidade de serviço no transporte público para a nossa população. A senhora, presidente, elegeu como prioridade do seu governo na área de mobilidade o transporte coletivo, o que, para nós, é uma decisão absolutamente acertada. O transporte coletivo de fato tem que ser prioridade no Brasil. E é claro que não há mais como imaginar que uma cidade do Porto de Salvador possa depender única e exclusivamente do sistema de ônibus, antigo, ultrapassado, que precisa e vai passar por um grande processo de renovação, tanto que a Prefeitura fará agora a concessão do serviço e o nosso principal objetivo é mudar o parâmetro de qualidade do serviço que é prestado à população, sobretudo garantindo segurança, conforto e menor tempo de deslocamento para quem anda de ônibus em nossa cidade. Mas é claro que uma cidade como Salvador precisa do seu metrô e hoje, fruto da iniciativa do governo federal, da decisão política da senhora e do governador Jacques Wagner, nós começamos a transformar esse sonho em realidade. Tenho certeza que a concessionária vencedora desta concessão, aqui estão os seus representantes, a CCR, vai ter todo o empenho para que, de fato, essa obra possa acontecer. E eu queria ainda ressaltar uma coisa a respeito da presidenta Dilma Rousseff. Ela é uma pessoa de palavra. Eu estive com a presidenta antes de tomar posse no período de transição, levado pelo governador Jacques Wagner. E a presidenta me recebeu de uma maneira muito afetuosa no seu gabinete de trabalho e me disse, prefeito, faça bons projetos, prepare boas ideias e traga para o governo. Há muito tempo, a prefeitura de Salvador, ela não contrata com o governo federal por falta de projetos. Aquela palavra da presidenta me estimulou a correr atrás, a entender nessa área de mobilidade o que já estava planejado pelo governo do Estado e pelo governo federal para exatamente buscar planos que fossem complementares, que permitisse uma rede ainda mais ampla de acesso ao transporte público em nossa cidade. de janeiro para cá, nós elaboramos um projeto de BRT para um dos principais corredores da cidade que liga a estação da Lapa, que é a maior estação de transporte urbano de Salvador, até o centro do Iguatemi, que é o maior centro econômico da cidade. Eu não vou anunciar isso porque eu vou deixar para a presidenta fazer, mas uma coisa eu posso antecipar a vocês, a presidenta é uma pessoa de palavra e hoje eu só posso aqui trazer o meu testemunho, a minha palavra de gratidão, o meu reconhecimento como soteropolitano e baiano aos investimentos do governo federal, dizer que nós continuaremos ao lado do governo do Estado para garantir que todos esses projetos possam de fato sair do papel porque a preocupação de todos nós é com a população de Salvador e com a população da Bahia. Eu acho que todos nós, homens e mulheres públicos, recebemos um recado esse ano das ruas que foi exatamente no sentido de melhorar os serviços que são prestados. A presidenta ouviu com muita atenção, o governador também e o prefeito também e agora com humildade a gente devolve a Salvador a esperança de ter um sistema de transporte moderno, um sistema de transporte que possa gerar a verdadeira revolução que a primeira capital do Brasil tanto espera e hoje a primeira capital é a mais feliz com a presença da senhora, com a presença de todos vocês e, sobretudo, com a garantia de que nós vamos ter o nosso metrô, vamos ter o BRT e vamos ter um transporte público de qualidade. Parabéns, presidenta, muito obrigado. Dando prosseguimento, ouviremos as palavras do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, meu caro governador, excelentíssimo governador do Estado, Jacques Wagner, cumprimentar os meus colegas ministros de Estado, ministro dessa terra, ministro baiano César Bós, ministro dos transportes, cumprimentar a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, cumprimentar o vice-governador do Estado, Otto Alencar, cumprimentar o nosso prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhões Neto, cumprimentar a senadora Lídice da Mata, senhores deputados, aqui presentes, deputado Alice Portugal, deputado Daniel Almeida, deputado Nelson Pelegrino, deputado José Rocha, deputado Valmir Assunção, deputado José Nunes, deputado Luiz Alberto, cumprimentar o secretário de mobilidade do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo Santos, cumprimentar o nosso presidente da Caixa Econômica, também, o baiano Jorge Hereda, colega e parceiro de praticamente todas as políticas do nosso Ministério das Cidades, cumprimentar, na pessoa do prefeito, Márcio Paiva, cumprimentar prefeito Lauro de Frentes, cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas aqui presentes, cumprimentar o senhor Renato Alves Vale, presidente do grupo CCR, que tem a concessão deste empreendimento, cumprimentar o senhor Ricardo Antônio de Mello Castanheira, vice-presidente da CCR, a senhora Ângela Gutiérrez, membro do Conselho de Administração, na pessoa do secretário Rui Costa, cumprimentar toda a equipe de governo do governador Jacques Wagner, cumprimentar aqui a senhora Maria Quitéria, também, presidente da União dos Municípios da Bahia, e o senhor Luiz Roberto Ortiz, nascimento titular do Conselho de Administração do Grupo Camargo Corrêa, que também integra esta concessão. Cumprimentar aqui todas as autoridades, os amigos aqui presentes, e dizer o seguinte, de forma muito rápida, Benjamin Franklin determinava a vida como sendo a vida tempo. E é disso que trata a mobilidade urbana. A mobilidade urbana trata de tempo, de devolver tempo para as pessoas, e eu queria fazer uma abordagem rápida sobre dois pontos de vista. primeiramente. é o ponto de vista do tempo que nós, no país, deixamos de tratar desse assunto. O Brasil, por muitos anos, por longos anos, deixou de investir em mobilidade urbana, em transporte público de qualidade. O Brasil deixou de cuidar das suas cidades do ponto de vista do olhar de planejamento e desenvolvimento urbano, pensando e acreditando num Brasil que seguia passos largos no caminho da estabilidade econômica, do crescimento econômico e da distribuição de renda do país. E muitos não acreditaram que o Brasil podia ser hoje o que é. E, por essa razão, nós temos hoje nas grandes cidades e pela própria natureza de distribuição demográfica nova no país, a concentração nas grandes cidades, sobretudo nas regiões metropolitanas, onde nós tivemos a inversão dessa distribuição demográfica, ou seja, a maior parte da população vivendo agora nas cidades e não mais no campo, na zona rural do país. Isso fez com que, hoje, nós tivéssemos 84% da população brasileira vivendo nessas grandes cidades. Nessa mesma linha do tempo, o Brasil desativou, desmobilizou as suas estruturas de planejamento e organização no transporte público. Há exemplos da EBTU, há exemplos do J-POT, que eram os organismos que apoiavam, inclusive, as prefeituras e governos do Estado nessa área tão importante. e, por esse abandono de visão e abandono da política por completo, é que nós, hoje, temos represado no país a questão da mobilidade urbana, que, de certa forma, também se viu representada no aumento da distribuição de renda e possibilidade, presidenta Dilma, governador Jacques Wagner, que aqueles brasileiros que não tinham acesso aos bens de consumo pudessem ter o carro, pudessem ter a sua geladeira, pudessem ter, enfim, os seus bens de consumo, e, hoje, o Brasil se transformou no quinto mercado automobilístico do mundo. Nós, hoje, vendemos praticamente seis milhões de veículos todos os anos no país. e as nossas cidades não avançaram na mesma direção. Pois bem, a nossa presidenta Dilma, com muita coragem e determinação, construiu um programa de mobilidade urbana para o país. Nesse programa, hoje, nós já temos contratados, entre selecionado, contratado e em execução, nós já temos 90 bilhões de reais nos últimos dois anos em mobilidade urbana, em diversos projetos espalhados pelo país. O que, só isso, já representaria um dos maiores programas de mobilidade do mundo. Só esse valor. Pois bem, a presidenta, por ocasião, inclusive, do Pacto da Mobilidade Urbana, depois daquele processo das manifestações, a presidenta pautou como um dos cinco pactos, o Pacto da Mobilidade Urbana. E dessa feita para tratar de mais 50 bilhões de investimentos que estão sendo distribuídos e alocados em todo o país. Portanto, nós hoje temos um programa de mobilidade urbana da ordem de 140 bilhões de reais entre o que foi contratado, que está sendo anunciado pela presidenta em todo o país, o que revela, sem dúvida nenhuma, uma decisão de governo transformada em uma política de Estado, que é a transformação da mobilidade urbana do nosso país. O problema que tivemos ao longo desse tempo, qual é o maior desafio do governo aqui referendado pelo prefeito que me antecedeu? Os projetos, porque, simplesmente, nós não tínhamos estoque de projetos, porque se abandonou, ninguém tratou de fazer investimento em elaboração dos projetos. E esse, talvez, seja o maior desafio nosso, presidenta, de estarmos, assim, garimpando, presidente Tereda, ao longo de toda essa discussão de mobilidade, que, repito, foi reforçada agora, recentemente, mas essa política que o governo já tinha iniciado em 2011, na posse da nossa presidenta Dilma, e ela está continuada e está transcendendo não só a questão do investimento, mas também a preocupação com a gestão local, desenvolvimento institucional e o gerenciamento, que é isso que nós estamos falando aqui, do ponto de vista do que estamos hoje testemunhando aqui em Salvador. Então, eu queria, acho importante, em um ambiente como esse, fazer esse registro, o registro de que uma política que não existia, que foi abandonada cerca de 30 anos atrás, e que hoje se vê a passos largos, evidentemente, que nós temos aí o represamento pela falta de investimento ao longo desses anos, mas que hoje o governo federal conclamou o país a ter a pauta da mobilidade urbana como uma das suas principais pautas, não só de discussão, mas de ação. E é isso que a nossa presidenta Dilma está trazendo hoje aqui, na parceria com o governador Jacques Wagner, que, sem dúvida nenhuma, tem sido um grande parceiro, não só nessa área, mas em várias outras áreas. Há pouco, estamos vindo de uma solenidade em Vitória da Conquista, onde lá entregávamos 1.740 unidades do Minha Casa Minha Vida, ou seja, também transformando a vida das pessoas, e aqui também reforçado pelo espírito público desse governo, que nós temos aprendido todo dia, governador, com a nossa presidenta, e para mim valeu muito o depoimento aqui, o testemunho do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. que isso eu já sabia, que a presidenta é uma mulher de palavra, e ela mesmo, e ela é mais que isso, ela é uma mulher de palavra, é uma mulher de coragem, que segue em frente, enfrentando os principais problemas desse país, e uma mulher obstinada, porque ela tem na sua política o bem-estar do povo em primeiro lugar, em detrimento da própria política, se for o caso. E esse é o testemunho que eu estou trazendo aqui, porque eu escuto, eu participo, eu tenho o privilégio de participar, porque eu já vi muitas vezes a presidenta tomar medidas em que, às vezes, podem não ser até medidas que, politicamente, do ponto de vista da velha política, não seria recomendável, mas é a política que diz respeito ao bem-estar do povo e à população, e é isso que a nossa presidenta tem feito por esse país. E eu queria aqui dizer que tem uma lista grande, presidente, e eu sei que eu disse bom dia, porque a gente não almoçou, e acho que a maioria também não deve ter almoçado ainda, e no Nordeste a gente só diz boa tarde depois do almoço, mas foi muito positivo esse vídeo que nós vimos agora, porque ele explicou muito bem as ações de mobilidade todas, em detalhes. Mas aqui, só hoje, do ponto de vista do anúncio que está sendo feito, nós temos aqui 1 bilhão e 600 milhões de reais na parceria com o governo do Estado, que é a implantação de uma parte do metrô, porque o metrô todo praticamente dá quase 5 bilhões de reais nas suas duas etapas, na linha 1 e na linha 2, são quase, vou repetir, são quase 5 bilhões de reais, e hoje também, presidente, eu acho que Salvador e a Bahia estão vivendo um momento muito especial, porque eu, como ministro, também confesso que me realizo hoje, porque esse, o metrô de Salvador, era uma daquelas coisas que quando as pessoas chegavam no ministério diziam assim, o quê? metrô de Salvador, ministro? Pode esquecer, isso não vai, não tem perigo de acontecer. E eu vi isso reiterado às vezes, e acho que tem um testemunho aqui de muitas pessoas que também passaram por isso. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial, porque nós estamos aqui firmando a segunda parceria público-privada do governo federal em mobilidade urbana, aqui em Salvador, uma parceria importante, que é exatamente do metrô. O governador me falava ali há pouco que foi em 1985, se não me engano, que começou a discussão desse metrô. Então, eu ainda era garotinho nesse... É porque a política às vezes estraga a gente um pouco, a gente perde os cabelos, tudo, mas, enfim, eu acho que esse é um tema que hoje alegra a todos nós, porque nós vamos ver consolidado um sonho que é o sonho de todos os soteropolitanos, todos os amigos daqui da Bahia, todos os meus conterrâneos nordestinos dessa cidade, e eu tenho certeza que esse momento é muito importante para todos nós. Por isso, eu quero parabenizar, dizer que, além disso, aqui foi dito, nós tivemos mais 600 milhões em parceria com a prefeitura, para tratar do projeto do BRT, que aqui também o prefeito já explicou, não vou me repetir, mas também falar do investimento nas vias estruturantes, que são 900, praticamente um bilhão de reais, que é um conjunto de intervenções, como os senhores puderam ver, que vai, eu tenho certeza, transformar a capital da Bahia, vai transformar Salvador sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Então, eu queria aqui finalizar parabenizando Salvador, parabenizando esse esforço conjunto, parabenizando o esforço da equipe, ainda hoje, nós trabalhávamos pela manhã, ontem falávamos com o governador à noite, para que corresse tudo bem e que as coisas andassem a contento, e eu tenho certeza que hoje Salvador está dando um grande passo na mobilidade urbana, essa cidade que já fez história nesse país e continuará fazendo. Parabéns a todos. Dando prosseguimento, neste momento, procederemos à assinatura dos seguintes atos. Para assinar a emenda de contrato que tem por objeto a implantação do sistema de transporte metroviário nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas no valor de um bilhão de reais a ser implementado no âmbito do programa de mobilidade urbana e trânsito. Convidamos o governador da Bahia, Jacques Wagner, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o presidente da Companhia do Metrô de Salvador, Harold Peter Zuitkoff e o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Cícero de Carvalho Monteiro. O presidente para assinar a emenda de contrato que tem por objeto a execução do sistema de corredores e vias estruturantes no município de Salvador no valor de 990 milhões de reais, convidamos o governador da Bahia, Jacques Wagner, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, Rui Costa e o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Cícero de Carvalho Monteiro. Para assinar a emenda de contrato referente à implementação e operação do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas no valor de 600 milhões de reais a ser implementado no âmbito do programa Pro Transporte do PAC-2, convidamos o governador da Bahia, Jacques Wagner, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero de Carvalho Monteiro. Para assinatura ainda o senhor ministro das cidades Agnaldo Ribeiro. fará uso da palavra neste momento o governador da Bahia, Jacques Wagner. Bom, boa tarde a todos. Queria... Eu não resisto quando eu vejo assim um tablado a uma mesa longa como essa. Eu não resisto de novo de pedir licença para não cumprimentar a todos e para contar um caos que eu acho que é muito interessante de um prefeito do interior de São Paulo que tinha por hábito cumprimentar todo mundo que estivesse no evento e gastava um tempo danado cumprimentando e acabava ficando uma coisa cansativa e o assessor disse para ele, prefeito, assim fica ruim. É melhor só encurtar. Se o senhor for na escola o senhor fala professores e alunos, se for no hospital o senhor fala médicos e pacientes, se for no quartel o senhor fala oficiais e soldados e foi citando os vários exemplos para que aí o prefeito falou, você acha que é melhor assim? É, porque ele só entra logo no assunto e ganha tempo. Tudo bem. Aí marcaram a reinauguração do cemitério da cidade, que era uma coisa que não tinha sido descrita pelo assessor. Então o prefeito olhou para um lado e para o outro e disse conterrâneos e subterrâneos. Então eu queria cumprimentar todos aqui na pessoa da minha querida presidenta Dilma Rousseff e quero que todos se sintam cumprimentados, os ministros, o prefeito, os prefeitos, o pessoal da Caixa, os deputados federais, toda a nossa equipe, mas queria dizer da minha alegria, eu acho que já foi dito aqui pelo prefeito da capital que hoje é um dia histórico, um dia quase de refundação sobre esse aspecto da mobilidade urbana de Salvador. Um dia acalentado e eu dizia ao ministro Aguinaldo, a quem eu agradeço muito a parceria, e o que ele falou é verdade, várias vezes eu fui no Ministério das Cidades e o pessoal dizia não tem chance de dar certo o metrô de Salvador, porque se considerava isso aqui já, como a gente diz no Nordeste, uma cabeça de jegue enterrada que ninguém tirava do papel, ninguém resolvia, era problema no TCU, e ninguém acreditava, porque, na verdade, o primeiro pensamento de um transporte de massa com maior capacidade aqui em Salvador começou em 1985 com o então prefeito Mário Kertz, que eram os velhos e terços pelas avenidas de Vale. Aqui ele foi abandonado, fez-se um outro projeto, licitado em 99 e 2000, modificado o projeto, e aí faltava o que já foi dito aqui. Na minha opinião, faltou esse espírito público, o espírito republicano que preside a ação da presidenta Dilma Rousseff, que, modesta parte, já ficou uma marca nossa na Bahia, que preside a minha ação como governador do Estado, que eu acho que nós, da classe política, até para valorizar a nossa missão, temos que entender que nada é melhor na democracia do que o contraditório, e que o juiz desse contraditório é o povo da cidade, do Estado, da nação, quando escolhe quem entende que é melhor para conduzir os destinos do nosso país. Mais uma vez, sentado na cadeira de prefeito, de governador, de presidente, nós temos que entender que devemos respeito a cada um dos que estão sentados na cadeira, porque ninguém senta na cadeira, a não ser por autorização do povo brasileiro. E, por isso, eu acho que esse momento que me alegra muito, eventualmente, poderia parecer inimaginável em outros tempos, que a gente está numa caminhada de afirmar a democracia brasileira, de afirmar um processo que eu acho fulgurante, que nos destaca no cenário mundial, de crescimento com inclusão de dignidade e de cidadania. E eu não tenho dúvida de dizer, hoje aqui, finalmente, o metrô e a mobilidade urbana de Salvador e da região metropolitana estão entrando nos trilhos. Foi um trabalho duro, um trabalho de muita coragem, que a gente vinha preparando há algum tempo. E registro aqui, na reciprocidade, a postura da equipe nova que chegou à Prefeitura de Salvador, de entender que a Prefeitura, por si só, não teria capacidade de tocar por uma questão de capacidade orçamentária e de ter agilizado e de termos trabalhado desde a transição com o objetivo maior de tirar essa chaga, essa marca de que Salvador não podia ter um transporte de massa mais à altura. Trabalhamos juntos, como eu acho que tem que ser, na hora da disputa política, ela acontecerá e, evidentemente, quem quer prosperar na política não pode ficar fazendo soma de adversários, eu acho que tem que somar aliados e, portanto, trazer pessoas que queiram acompanhar essa caminhada e, por isso, a gente pode viver isso aqui. Não é pouca coisa o que nós estamos assinando aqui. Ao todo, me dizia o secretário Rui Costa, entre Prefeitura, Governo do Estado, parte da iniciativa privada, nós estamos colocando em Salvador e Lauro de Freitas R$ 7,3 bilhões de reais de investimento para tentar minimizar essa questão. R$ 7,3 bilhões. Então, algumas coisas nós assinamos aqui, é claro que agora, e eu quero aqui cumprimentar e me permita dizer agradecer, apesar de que nenhuma empresa entra no negócio, se não for visando aquilo que é natural de qualquer negócio, o retorno do investimento do seu capital. Mas eu quero parabenizar e agradecer aqui a equipe da CCR, na pessoa do Renato Alves Vale, presidente do grupo CCR, do Harold Peter, que é o diretor da CCR Metrô Bahia, dos conselheiros Luiz Roberto Ortiz e Ângela Gutierrez, porque, quando muitos achavam que era impossível vir disputar, nós tivemos a entrada da CCR com 5% ainda de deságio sobre o preço colocado pelo edital e eu não tenho dúvida que, sendo essa a terceira maior capital do país, sendo essa a primeira capital do Brasil, vocês têm na mão de vocês uma possibilidade de fazer um belo cartão postal da empresa e um belo cartão postal da cidade, oferecendo aqui a melhor qualidade de serviço e de obra e nós, do governo estadual, da prefeitura, do governo federal, evidentemente, estaremos sempre ao lado, eventualmente, cobrando, o que é normal na relação público-privada, mas também oferecendo a sustentação institucional quando ela for necessária e tendo uma mesa muito transparente, como é próprio do meu governo, como é próprio do governo da presidenta Dilma, para, sob a luz do dia, ressalvar os interesses de cada parte, sempre colocando na frente o interesse público, a gente superar qualquer dificuldade e eu quero ter o prazer de, no meado para o final do ano de 2014, dar o prazer ao povo de Salvador de finalmente poder entrar, comprar um bilhete de metor integrado com ônibus e poder rodar pelo menos até a estação do Retiro. E depois a gente vai até Pirajá, vamos até Agas Claras, vamos até Lauro de Freitas, passando pelo aeroporto, nós vamos colocar, porque aqui também foi assinada a questão do VLT, vamos colocar também o VLT para a operação da iniciativa privada e, portanto, é mais uma oportunidade de ampliar e eu não tenho dúvida de que o metrô não ficará apenas nesses 41 quilômetros que agora estão lançados aqui, é óbvio que ainda tem que estudar a extensão até Águas Claras Cajazeiras, mas eu não tenho dúvida que a tendência dele é fazer expansão. Sem esquecer de que eu espero conquistar mais uma agenda da presidenta Dilma, porque nós temos uma outra obra aqui que precisa ser aberta ao público, que é a Via Express. É mais de meio bilhão de reais de investimento, eu fiz a vistoria com o ministro César Voz na última segunda-feira, quer dizer, no dia de ontem, é algo que vai também mudar a dinâmica do transporte aqui em Salvador. Nós não teremos mais carretas e caminhões circulando pela Avenida Bonocor, eles vão sair de uma via segregada do Retiro, direto, desembarcando no Porto de Salvador, de ida e de vinda. As pessoas que vierem do comércio não precisam mais passar pelo Iguatemi, pelo Bonocor para alcançar a Avenida Paralela, elas virão pela Via Expressa, pegam acesso norte, entram na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e mergulham na Avenida Paralela, que está recebendo o reforço dos viadutos de Narandiba, do Imbuí, da ampliação da Pinto de Aguiar, da 29 de março, e por aí vai. E o povo do subúrbio, que foi a minha primeira morada aqui quando cheguei em Salvador, pelo menos a minha primeira casa própria, vai ter também um sossego incrível na hora que a gente fizer a interligação já contratualizada em fase final de estudo pela Caixa do projeto da ligação do Cabrito da Suburbana para Pirajá, jogando também esse sistema. Todo mundo que desce de Piripiri não vai precisar mais vir para a calçada, atravessar todo aquele miolo e, na verdade, ele joga logo em Pirajá e pode entrar no circuito do metrô. A mudança da rodoviária, eu não tenho dúvida que vai tirar tráfego do olho do furacão que é o Iguatemi, levando a rodoviária, evidentemente, pensando também no metrô, jogando na ponta do metrô um público que chega a Salvador e vai ter que usar o metrô para circular pela cidade e será uma oportunidade de negócio que eu não tenho a menor dúvida para o nosso povo de interior, que às vezes leva uma hora e meia para chegar até a porta de Salvador e, muitas vezes, outra hora e meia para desembarcar na rodoviária, tal é o tráfego. Hoje a gente vai ficar direto na rodoviária e tendo acesso a isso. Então, presidente, eu lhe disse hoje de manhã que, hoje, se eu tivesse que lhe batizar, me permita a ousadia, de alguma coisa, de algo, eu lhe diria que a senhora hoje está escrevendo seu nome em Salvador como a fada madrinha da nossa primeira capital em função do que você está fazendo por aqui. Eu quero agradecer porque a parceria é longa, mas a sensibilidade é fundamental e o carinho com que você tratou todas as questões aqui de Salvador, da Bahia em geral, do Minha Casa Minha Vida, me dão a segurança de que a gente vai fazer um belo trabalho. E, mais uma vez, a CCR, eu quero dizer que a sala do governador está à disposição para qualquer obstáculo que, muitas vezes, é próprio nesse processo, mas que nós somos parceiros, porque isso, para mim, nós vamos, finalmente, como disse aqui o prefeito, desenterrar essa cabeça de jegue que estava enterrada e, finalmente, nós vamos ter um metrô à altura da primeira capital do Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos, mesmo que a gente não tenha almoçado, viu, Jacques? Agora não tem jeito. É dez para as duas. Então, é boa tarde. Eu queria cumprimentar o meu querido governador da Bahia, meu amigo, meu parceiro, a quem eu respeito muito pelo seu espírito republicano, pela sua capacidade de construir consensos. Queria cumprimentar, também, os ministros e as ministras. O ministro Aguinaldo Ribeiro das cidades, responsável pela mobilidade urbana, o ministro baiano, César Borges, responsável pelos transportes, e a ministra Helena Chaga, da comunicação social. Queria cumprimentar um outro grande parceiro, junto com o Jacques Wagner, que é o vice-governador, Otto Alencar. Cumprimentar também o prefeito de Salvador, que tem sido um excepcional parceiro do governo estadual e do governo federal, o Antônio Carlos de Magalhães Neto. Queria cumprimentar a senadora Lídice da Mata. Cumprimentar os deputados federais. Alício Portugal, Daniel Almeida, José Nunes, José Rocha, Luiz Alberto, Nelson Pelegrino, Valmir Assunção e Valdenor Pereira. Cumprimentar o Jorge Ereda, presidente da Caixa e executor desse projeto. Cumprimentar o Márcio Paiva, prefeito de Lauro de Freitas. Cumprimentar o senhor Renato Alves Vale, presidente do Grupo CCR. O Haroldo Peter Zetikoff, diretor-presidente da CCR Metrô Bahia. Cumprimentar a minha querida amiga Ângela Gutierrez e o senhor Luiz Roberto Ortiz Nascimento, membros do Conselho de Administração da CCR. Cumprimentar a presidente da União dos Municípios da Bahia, Maria Quitéria. E, em nome dela, eu queria também saudar os prefeitos aqui presentes. Cumprimentar as senhoras e os senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Uma obra do porte do metrô de Salvador, nós estamos falando, como disse o ministro das cidades, mas, numa obra de quase 5 bilhões de reais, ela exige muito aço, muito concreto, trilhos, exige equipamentos e exige os trens e, enfim, tudo aquilo que envolve um metrô. mas ela exige também vontade política expressa em acordos, consensos políticos e também requer vontade política para estruturar, porque a vontade política estrutura projetos, ela estrutura como é que nós conseguimos os recursos para fazer tal obra. e, por isso, requer que essa vontade política priorize os interesses públicos e construa as condições para levar a cabo um projeto dessa envergadura. Eu acredito que aqui, na Bahia, se chegou ao momento político no qual essas condições estavam dadas. De um lado, porque articulamos uma parceria, governo federal, governo estadual. A prefeitura, a partir deste ano, entra com as suas condições e com seus projetos e, ao mesmo tempo, se estrutura uma parceria com a iniciativa privada, uma PPP. Eu tenho estado em vários estados da federação. Sexta-feira, ou sábado, eu estive em Porto Alegre lançando justamente o metrô de Porto Alegre. O metrô de Porto Alegre está numa fase um pouquinho anterior a essa aqui do metrô da Bahia, que está mais avançado, uma vez que deu certo deu certo as estruturações e deu certo a engenharia financeira e, sobretudo, a licitação foi muito bem sucedida, ganhando a empresa CCR com um deságio de 5%. Por que eu estou dizendo isso? Aqui nessa obra, o governo federal vai participar com algo em torno a R$ 2,3 bilhões. E eu acredito que essa obra mostra um novo momento no tratamento da mobilidade urbana do nosso país. Aqui nós temos muitos líderes, como o ex-governador César Borges, o ex-governador Valdir Pires, várias pessoas com grande experiência na vida administrativa e política da cidade. Durante muito tempo, as condições para essa parceria não estavam dadas, porque o governo federal não tinha os recursos suficientes para aportar aqui. Hoje vocês viram o Hereda assinando o papel e a gente dizendo se o ministro das cidades não assinar, não tem o AGU, porque essa obra tem recursos do orçamento da União. A União tira dinheiro do seu orçamento e coloca nessa obra. E, ao mesmo tempo, a União permite e autoriza que os bancos públicos financiem a obra. Essas duas condições durante muito tempo não existiram. A Prefeitura não participava dos projetos complementares, que são estratégicos. Nem o Estado tinha a iniciativa de promover essa junção, até porque é uma novidade as PPPs no país, a participação pública e privada num processo de concessão. Então, as condições, diríamos assim, institucionais não estavam dadas. Mas tinha outra coisa também. Tem aí uma questão de concepção. Durante muito tempo no Brasil, o metrô foi obra de poucos ou para poucos, ou era visto como uma obra de país rico. Nós devíamos nos contentar com o sistema de ônibus e ponto. Ora, o que nós verificamos é o seguinte, as cidades cresceram, as pessoas foram morando nas periferias, principalmente as pessoas mais pobres. E o transporte público, como exigia e exige um volume de recurso significativo, foi sendo relegado. E por que não se fez metrô? Não se fez metrô porque metrô era coisa de país rico. E o Brasil, não sendo, na cabeça dessas pessoas, um país rico não devia fazer metrô. Nós mudamos essa concepção. Metrô é coisa de país continental com grandes cidades espalhadas por todo o país. E Salvador é uma grande cidade. E, portanto, essas cidades exigem uma estrutura de transporte público urbano sem a qual os processos e os problemas vão se somando, se agregando e as cidades se transformam num caos urbano. Nós temos consciência de que é necessário, sim, fazer metrô nas cidades mais populosas do nosso país. Por isso, na nossa visão de mobilidade urbana, nós temos um centro, metrô, para essas grandes cidades. Por que eu começo com o metrô? Porque é a obra urbana, trilho, é uma obra fundamental, seja ela, metrô ou VLT, ou seja o que for. Trilho é um transporte que não é interrompido facilmente. Ele anda num determinado, como o nome diz, num trilho e, portanto, a interrupção não é possível. E isso permite reduzir o tempo das pessoas no transporte urbano, porque é disso que se trata. Tirar esta perda de tempo que as pessoas têm quando elas levam quatro horas da sua casa até o centro de uma grande cidade. Quando elas perdem o tempo que elas podiam compartilhar com a sua filha, com o seu filho, com o seu neto, o tempo de lazer, o tempo de descanso, enfim, o tempo de desfrutar a alegria da vida. A mobilidade urbana é a garantia que o tempo, que nós olharemos o tempo das pessoas como algo extremamente vantajoso, valoroso, necessário de ser preservado. essa é a primeira questão do transporte público. A segunda é que nós olharemos também as condições em que as pessoas são transportadas, se elas são transportadas com qualidade, segurança, rapidez e conforto. E tem uma terceira, que nós temos de olhar a questão da modicidade tarifária, ou seja, se as pessoas estão pagando adequadamente, se elas não estão pagando a mais, sobretudo a mais, porque dificilmente as pessoas pagam a menos. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental e essa discussão se é transporte de rico ou não é uma discussão que nós devemos jogar no lixo da história passada desse país. A segunda questão é que todas, todas as modalidades de transporte, seja os corredores de ônibus, seja os VLTs, seja o monotrilho, que tem cidade que usa monotrilho, seja a barca, porque tem cidades que usa barca. Todas essas modalidades têm de ser integradas. Por isso que eu achei muito bom a apresentação aqui mostrando a integração do ponto de vista dos diferentes tipos de transporte, mas também uma outra questão fundamental, que é uma cidade sempre ela é um campo em que as desigualdades sociais aparecem. Geralmente, tem uma parte da cidade que não fala com a outra, geralmente é a parte mais pobre. Então, fazer transporte transversal que permita que todos os bairros, que todas as regiões sejam acessíveis é fundamental para o transporte urbano. Finalmente, eu queria falar sobre a tarifa. Por que que se integra transporte? Porque você tem de buscar sempre chegar naquele momento em que as condições para implantar o bilhete único ocorreram. E o bilhete único significa poupar, poupar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro, aqueles que moram mais longe têm de tomar mais e diferentes tipos de transporte, mais transporte e diferentes tipos, poupá-los de ter um pagamento excessivo. Essa é a nossa ideia da mobilidade urbana. É nisso que nós estamos empregando 89,6 bilhões de reais, 90 bilhões, e que agora passamos a segunda etapa acrescentando mais 50 bilhões no Pacto da Mobilidade Urbana. Eu falei aqui das grandes cidades, mas nós temos projetos para cidades, como é o caso aqui dessa integração Salvador-Lauro de Freitas, integração de populações das regiões metropolitanas e também das médias e das pequenas cidades. chegamos de um lado ao metrô, de outro lado o governo federal para os municípios com menos de 50 mil habitantes tem entregado um kit chamado aqui no Nordeste é o kit antisseca, porque nós demos para os prefeitos, estamos em processo de doação, algumas já chegaram, cinco tipos de máquinas, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, um caminhão caçamba, um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Para esses municípios que no Brasil inteiro são quase 90% dos municípios com população até 50 mil habitantes, nós temos, eu vou dizer uma palavra, o orgulho de estar entregando através de doação esses equipamentos que tem um valor de mercado aproximado de 1 milhão e 500 mil reais. Esses equipamentos é sobretudo para garantir mobilidade dentro de municípios com menos habitantes. Geralmente, esses municípios têm uma quantidade de quilômetros de estrada muito grande e eles também precisam de ter mobilidade, não só a mobilidade do transporte das pessoas, mas por essas estradas desses municípios passa o ônibus escolar, passa a ambulância, passa a safra também. Eu estou também muito feliz de estar aqui entregando esses projetos e me comprometendo já contratando essas obras. Eu queria destacar que além dessa linha, do complemento da linha 1 mais a linha 2 do metrô, que vai ligar a Rota do Abacaxi a Lauro de Feitas passando por aeroporto e que eu quero crer que cada centavo dos 2,3 bilhões que o governo federal autorizou nessa obra, eu tenho absoluta certeza que cada um dos centavos vale a pena, vale a pena porque é a população da primeira capital do Brasil, não é? Da primeira capital do Brasil que está usufruindo disso. Eu quero dizer que nós também vamos oferecer aqui aos soteropolitanos mais duas, eu queria destacar duas ações. A primeira é com a prefeitura de Salvador que nós vamos realizar obras para melhorar o transporte coletivo aqui na região metropolitana implantando, não é prefeito, o BRT Lapa e Guatemi, são 13 quilômetros bem na região populosa necessária para o transporte e vamos aportar 600 milhões, uma parte e com o dinheiro do orçamento da União e outra parte assegurando financiamento. A outra obra também que eu queria destacar é com o governo da Bahia, é a implantação do VLT metropolitano, que é comércio, calçada, Paripe e São Luís, Jacques Vagner, e a construção também do BRT, Águas Claras, Paripe. Eu estou falando dessas três ações porque elas três são extremamente complementares. Eu acho que é de fato um momento histórico, eu acredito que os projetos, ele me chamou de fada madrinha, o governador, eu acho que a vara de condão é ele, o prefeito, porque a vara de condão é o trabalho braçal, viu, gente, é o trabalho braçal que é necessário para se fazer esses projetos, porque aquela história, a vara de condão era aquela que você batia assim, plim, e aparecia. Esse é o tipo de projeto que não é assim de jeito nenhum. Você tem de brigar todo dia, olhar todo dia, resolver problema todo dia, por isso que eu atribuí aos dois a varinha de condão. Eles trabalharão no sentido de garantir. E, finalmente, a Alice me deu uma ideia, ela disse que, nesse caso, a gente podia saudar, nesse caso, nós podemos saudar os conterrâneos e os subterrâneos, porque os subterrâneos é o metrô, só fazendo esse aparte aqui. E, finalmente, eu queria dizer a vocês que vocês podem ter muito orgulho, muito orgulho, porque o projeto do metrô e das obras aqui são consistentes, são de alta qualidade, o caminho está traçado, a empresa parceira é uma empresa experiente e eu acredito que nós finalmente pegamos a par, fomos lá subterrâneamente, desenterramos a cabeça do jegue, tá? e tenho certeza que de agora em diante ninguém vai olhar para ninguém e falar chi, o metrô da Bahia, chi, eu também escutei várias vezes, eu tenho certeza que agora nós vamos falar assim, ah, o metrô da Bahia é um exemplo. Muito obrigada. Com o término da fala da senhora presidenta da República Dilma Rousseff, agradecemos a todos e encerramos esta cerimônia. Boa tarde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal